A CIDADE NO BRASIL A CIDADE DE SANTARÉM E fazer, falar mais, falar de um passado recente também, onde pude garantir a construção do viaduto, a duplicação da Fernando Guilhom e tantas obras que posso registrar da minha atuação junto ao povo de Santarém. Mas isso aqui já ficou para o passado. Eu quero hoje, que é dia do aniversário, trazer um presente para a cidade, trazer uma boa notícia para a cidade. Estou garantindo recursos junto ao Ministério do Turismo, na ordem de 2 milhões de reais, para a construção da urbanização da orla da Vila Arigó. E com isso, abraçar todo o povo de Santarém e festejar mais esse presente para a Pérola do Tapajós.